É, nós acabamos de assinar nessa tarde de hoje, junto com os representantes da ProTorque, a nova parceria para o termo da Mauá. É um sonho que eu, muito jovem ainda, vim ao Couto Pereira e nunca imaginei que na nossa gestão nós pudéssemos conseguir iniciar a realização desse sonho. Eu me sinto duplamente feliz pelo fato de ser o presidente desse projeto e de estar aqui junto com a ProTorque nesse grande projeto de investimento que é a reta da Mauá, que é o sonho de toda a torcida curitibana. A ProTorque é uma empresa paranaense que iniciou as suas atividades aqui na cidade de Curitiba e depois se transferiu para a cidade de Esqueira Campos, do norte pioneiro. E traz toda a sua experiência, a sua alegria, os seus projetos em parceria com o Curitiba. Acreditou no Curitiba, acreditou no nosso projeto e nos traz muita felicidade. Hoje é um dia de uma alegria imensa para todos nós, da diretoria, mas principalmente para a imensa torcida do Curitiba Futebol Clube. Para nós é muito importante como empresa a gente deixar a nossa marca aqui no estádio Couto Pereira. Eu acredito que é um marco e está definindo uma grande parceria. Conforme a gente comentou anteriormente, a ProTorque não entra só numa parceria com um patrocínio na camisa. E sim, ela incorpora o clube e quem se envolve com o Curitiba, ele acaba tendo uma paixão um pouco diferente. Então foi isso que motivou. Através de pesquisas de mercado, apontou que o Curitiba era um time que estaria na bola da vez para receber um patrocínio. Então, pela qualidade da torcida, pela estrutura, pelo patrimônio que o clube tem e pela conduta que está tendo nos últimos anos. Temos o maior orgulho possível de estar patrocinando um time do Paraná, um time como o Curitiba. A gente ficou muito satisfeito pela parceria. É isso aí!